Bravecto Antipulgas e Carrapatos para Cães O Bravecto é um comprimido mastigável e extremamente eficaz no tratamento de pulgas e carrapatos, provocando efeito imediato com duração de 12 semanas. Independente da frequência de banhos, também pode ser ingerido juntamente com a ração. Também pode ser usado como estratégia de tratamento contra dermatite alérgica à picada de pulgas. A partir do momento em que o cão ingerir o Bravecto, o medicamento já começa a agir, fazendo com que as pulgas sejam eliminadas somente quando derem uma mordida no cão. Pois é assim que os parasitas irão entrar em contato com o princípio ativo e consequentemente suprimidos. Além de fornecer 12 semanas de proteção, o Bravecto é altamente palatável e também é seguro para filhotes, reprodutores, cadelas gestantes e lactantes. O tempo de eliminação das pulgas é de 8 horas e no caso dos carrapatos, a ação é realizada em 12 horas. Procure saber mais sobre valores entre outros na descrição do vídeo e se inscreva no canal e também deixe seu like e compartilhe o vídeo e faça seu comentário, para que possamos criar mais conteúdo pertinentes aos pets.